Olá gente bonita do meu Brasil, eu sou JP e você está no canal da JPL Brasil Hoje eu vou apresentar para vocês a revista Avon Campanha 2 de 2018 Lembrando que Avon não tem Campanha 1, já começa na 2 Então essa revista vai estar valendo aqui na loja a partir do dia 1 de janeiro, ok? Então com vocês a revista Avon Campanha 2 de 2018 Um abraço! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto